Veja nesta edição, passagem de ônibus em Belém passa a custar R$ 2,20. Santa Casa realiza a programação especial na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Os números da Dengue no Pará no primeiro semestre deste ano. Remédios sem prescrição médica agora podem ser vendidos fora dos balcões. Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará o Rio de Janeiro. Implante dental de titânio garante bons resultados. E conheça o colégio Par de Carvalho, uma história centenária a serviço da educação. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 1º de agosto, já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a mais nova preocupação da população belémense, o aumento do preço das passagens do transporte coletivo. A partir de hoje, uma nova tarifa está sendo cobrada nos ônibus de Belém. O reajuste também se estende ao transporte hidroviário e aos micro-ônibus. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o reajuste foi aprovado na última segunda-feira, dia 30. O valor da passagem de ônibus em Belém passa a custar agora R$ 2,20. O reajuste foi de 10%. O valor da meia-passagem fica em R$ 1,10. E o reajuste se estende também ao transporte hidroviário e seletivo, que são os micro-ônibus com ar-condicionado. Para estes, o novo valor fica em R$ 3,60. A União dos Estudantes Secundaristas de Belém, com o apoio de várias entidades, prometem protestar contra este novo valor. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Servidores da Saúde Municipal de Belém devem paralisar as atividades a partir de amanhã. Os médicos da Saúde Municipal já estão em greve e agora aderem ao movimento enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, dentistas, farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas e técnicos em radiologia. O Sindimepa convocou para amanhã médicos e demais servidores para realizarem um ato público em frente ao pronto-socorro da 14 de março. A principal reivindicação é a melhoria das condições de trabalho e de salário. A pauta de reivindicação foi enviada para a Secretaria Municipal de Saúde no início de julho. O leite materno é o meio mais eficaz de combate à mortalidade infantil. Hoje começa a Semana Mundial de Aleitamento Materno, realizada em mais de 120 países. Na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Belém, acontece uma programação especial. A Semana Mundial de Aleitamento Materno é celebrada simultaneamente em mais de 120 países. É realizada com o objetivo de fortalecer as ações de promoção, proteção, incentivo e apoio ao aleitamento materno. Aqui no Estado, a semana é promovida pela Santa Casa de Misericórdia em parceria com a CESPA e tem como tema amamentar hoje é fortalecer o futuro. A Semana Mundial acontece em mais de 150 países e ela vem para sensibilizar a sociedade, os profissionais de saúde. E o tema agora é amamentar, é pensar no futuro. Que futuro nós queremos para as nossas crianças? E a Santa Casa vai ser a anfitriã, vai fazer o lançamento oficial desta semana com a certificação de PROAMES, recebendo entidades, ONGs que queiram ajudar com a captação de vidros, com a captação de doadoras, certificando os PROAMES que estão fazendo esse trabalho com as mães. O incentivo ao aleitamento materno é a iniciativa com menor custo ao governo e à família e a mais eficaz no combate à mortalidade infantil, que na última década sofreu uma redução de 47% apenas com a amamentação. O leite materno, ele confere toda a proteção para esse início de vida da criança e posteriormente para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento saudável. O leite possui constituintes, nutrientes, água, vitaminas, sais minerais, substâncias que são capazes de promover uma vida saudável para esse organismo que acabou de nascer, que se encontra frágil, que se encontra indefeso. Belém é a capital que mais amamenta no Brasil. Na Santa Casa de Misericórdia existe o Banco de Leite, que atende as mães dando orientações e as ajuda a amamentarem seus bebês. Para as mamães que estão com os bebês internados, existe todo um trabalho voltado para a estimulação precoce, para que elas produzam leite até que seus bebês tenham condições de sugar no seio materno. Para as mamães que nasceram, que tiveram contato com o trabalho, que os bebês mamam sem dificuldade, as mães apresentem excedente de leite e queiram fazer esse ato de solidariedade, de forma espontânea, elas podem entrar em contato conosco através do 0800 7272 057, que o projeto Bombeiros da Vida vai dar toda a informação que ela precisa saber para se tornar uma doadora. Orientações que Ívila levará para a vida inteira. A jornalista é a mãe do pequeno João Pedro de apenas um mês. Nesses 30 dias, Ívila precisou ser forte para cuidar de seu bebê e encontrou na Santa Casa o conforto que precisava. Porque eu estava muito agoniada, nervosa, que eu pensava que eu não tinha leite suficiente. Como ele ficou na UTI um tempo, então veio logo o conselho de pré-nã. E isso com a criança deixa muita cólica, com gases. Aí ele começou a ficar, não dormia direito, acordava já com muito gás, sentindo dor. E eu pensava que eu não estava produzindo leite suficiente para saciar a fome dele. Porque aí nós temos uma orientação, bom, aqui eu tive que o bebê tem que comer de três em três horas. E aqui eu fiquei sabendo que não, o bebê chorou, sentiu fome e tem que comer. Fazer João Pedro mamar não foi fácil. Foram muitas as tentativas. E antes de tentar mais uma vez, o bebê recebeu um pouco de leite da Santa Casa. O olhar de felicidade da mãe de João Pedro ao ver o filho se alimentando não tem preço. É uma alegria muito grande, porque, assim, o que eu passei de ter o contato com ele depois de cinco dias é muito ruim. E saber que o leite materno é tão importante. Precisa, principalmente na primeira semana, que eu também não sabia, aprendi aqui, a gente produz o colostro, que é como se fosse a primeira vacina deles. A Semana Mundial de Aleitamento Materno visa, principalmente, estimular as mães a amamentarem seus filhos. Um conselho que só quem é mãe pode dar. Faço um apelo, digamos, para as mães, que é um leite que vale ouro, que a criança tenha um contato total com a mãe e se torna um vínculo muito mais forte. Alimentando, tu tem um contato com o teu filho, tu pode conversar, demonstrar mais carinho. E dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 56% das mães da capital paraense seguem a recomendação da Organização Mundial da Saúde e alimentam seus restos nascidos durante os seis primeiros meses de vida exclusivamente com leite materno. Os municípios de Breves, Marituba e Cametá apresentam percentuais ainda melhores e superam a média nacional, que não ultrapassa 41%. E ainda sobre saúde, vamos falar agora da dengue. A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará divulgou o último boletim epidemiológico da doença no Estado. Desde o início do ano até agora, foram diagnosticados mais de 9 mil casos. Os municípios com o maior número de casos notificados são Belém, Parauapebas, Marabá, Altamira e Santarém. Até o momento, houve três mortes por dengue no Pará. Um em Parauapebas, outro em Altamira e um em Ananindeua. O Departamento de Controle de Endemias da CESPA está alertando a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Vale lembrar que a água parada é o ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, no primeiro semestre de 2012, as vendas de medicamentos genéricos cresceram quase 22% em relação ao mesmo período de 2011. Isso representa 321 milhões de unidades contra 264 milhões nos seis primeiros meses do ano passado. Ainda de acordo com a Associação, as vendas dos genéricos somaram mais de 5 bilhões nos primeiros meses deste ano, um salto de 33%. Para este ano, estima-se um crescimento de 25% nas vendas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda fora dos balcões de remédios que não precisam de prescrição médica. Mas a medida foi de encontro com a opinião de profissionais da área da saúde. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a resolução que libera a venda de medicamentos sem prescrição médica fora dos balcões começou a valer desde a última sexta-feira em todo o Brasil. Ainda segundo a resolução, os remédios devem ficar em áreas separadas, dados produtos como cosméticos e dietéticos, e devem ser organizados por princípio ativo para permitir a fácil identificação pelos consumidores. Mas muita gente da área de saúde contesta a decisão. O Conselho Federal de Medicina é contra essa medida. Porque esta medida, ela estimula a automedicação, estimula o uso irracional dos medicamentos, leva a sensação falsa ao paciente de que este remédio, que não exige uma prescrição, não tenha nenhum efeito colateral, não traga nenhum prejuízo ao paciente, quando ele pode trazer esse paciente. O texto também exige que na área destinada aos remédios de venda livre, sejam fixados os cartazes com a seguinte orientação. Medicamentos podem causar efeitos indesejados. Evite a automedicação. Informe-se com o farmacêutico. A sociedade tem direito a ter um atendimento digno e que o médico e o farmacêutico lhe orientem. Porque um simples medicamento, ele tem os efeitos positivos. Mas se não usado adequadamente, ele pode trazer danos a este paciente. Para orientar as pessoas que têm o costume de automedicar-se, uma dica. Peçam ao governo, exijam, o que eles têm de direito. A saúde é um direito de todo cidadão. Eles têm direito a ter uma consulta médica, têm direito a consulta do farmacêutico na farmácia, porque hoje em dia, na nossa região, tem todas dispõe, para que eles possam realmente ter a sua saúde, seja ele qual for cidadão, atendida dignamente como ele merece. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou informações sobre o perfil dos eleitores brasileiros. Os dados são daqueles aptos a votar no pleito deste ano. O número de eleitores cresceu 6% em relação às eleições municipais de 2008. Mas o total de jovens de 16 a 17 anos que pode votar na eleição municipal deste ano é menor do que na de 2008. O voto para jovens nessa faixa etária não é obrigatório no Brasil. As eleições deste ano terão um total de 138 milhões, 544 mil e 348 eleitores aptos. As mulheres representam quase 52% dos eleitores brasileiros. Ainda segundo dados do TSE, 31,89% dos eleitores brasileiros não têm ensino fundamental completo. Na região norte, dos 10,6 milhões de eleitores, 35,16% declararam não ter completado o ensino fundamental. E entre os sete estados da região, o Pará registra o maior número de eleitorado com o ensino fundamental incompleto. São 37,38%. O ensino médio incompleto também está entre os maiores percentuais de grau de instrução. O estado do Amapá tem o maior número de eleitores com o nível médio incompleto. E 17,81% correspondem ao total dos eleitores da região norte que não concluíram o ensino superior. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal divulgaram em suas páginas na internet a remuneração dos servidores ativos e aposentados. Os nomes dos servidores foram mantidos sob sigilo por causa das liminares concedidas na Justiça pelo Sindicato da Categoria. Estima-se que mais de 1.300 servidores das duas casas recebam acima do teto do funcionalismo. E você acompanha ainda nesta edição Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará o Rio de Janeiro. Implante dental de titânio garante bons resultados. E conheça o Colégio Par de Carvalho com uma história centenária a serviço da educação. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora de educação. A maioria das assembleias de docentes das universidades, institutos e centros tecnológicos federais rejeitou a segunda proposta de reajuste apresentada pelo governo. De acordo com o sindicato, 48 de 57 instituições de ensino superior votaram pela continuidade do movimento. Os professores devem voltar a reunir com o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento para dar uma resposta oficial à proposta da União. O governo federal ofereceu reajuste de 25 a 40% a ser aplicado em três anos ao salário dos docentes. O sindicato dos docentes afirma que reivindicações importantes sobre a progressão de carreira, gratificações e avaliação de desempenho não foram contempladas. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará pelo quarto ano consecutivo a cidade do Rio de Janeiro. A visita acontecerá entre os dias 2 e 5 de agosto. A passagem da imagem peregrina pela capital carioca será marcada por celebrações, homenagens e um mini sírio. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará pelo quarto ano consecutivo a cidade do Rio de Janeiro. A visita vai acontecer entre os dias 2 e 5 deste mês. A passagem nazarena pela capital carioca será marcada por missas, homenagens e um mini sírio. Esta é a primeira vez que o diretor e coordenador do Sírio de Nazaré em Belém leva a imagem peregrina ao Rio de Janeiro. A expectativa é a melhor possível. Como sempre, eu sei que vou me emocionar muito como aconteceu na minha primeira viagem a Portugal. Eu sei que a programação no Rio, por testemunhos de diretores que já foram, é bastante participativa pelas pessoas, pelos devotos, pelos paraenses que moram no Rio de Janeiro e que estão efetivamente participando de toda a programação. Vai eu, mais 27 pessoas, entre diretores e esposas, viver esses momentos lá no Rio que com certeza serão muito intensos. Na próxima quinta-feira, a imagem peregrina será recepcionada na base aérea do aeroporto Galeão e seguirá para Bacaxá, distrito do município de Saquarema, na região dos Lagos, e onde estará sendo realizada a festividade do sírio do município. Na sexta-feira, dia 3, a imagem seguirá para Niterói, até a Catedral de São Sebastião, na capital carioca, e em seguida para a paróquia de São Sebastião, no bairro da Tijuca, onde acontece uma missa. A visita é importante, primeiro, para levar a devoção à Nossa Senhora, a pessoas que moram longe, que às vezes não têm condição de ver o nosso sírio. E outras, conhecer a devoção, conhecer o nosso sírio, mostrar o que é o nosso sírio lá fora, e fazer com que essas pessoas também sintam atraídos a vir aqui a Belém, no segundo domingo de outubro, conhecer o sírio de Nazaré. No sábado, a programação continua. Para a procissão de Copacabana, se espera neste ano cerca de 500 mil fiéis. O retorno da imagem peregrina a Belém está previsto para segunda-feira, dia 6. Para o mês de agosto, devem acontecer outras visitas, mas, dessa vez, aqui no Estado. A imagem praticamente fica com a agenda lotada, e ela fica até impossibilitando assim até de sair daqui da cidade, porque são milhares de visitas que são pedidas, colégios, escolas, hospitais, presídios, empresas, enfim, igrejas, são tantos pedidos de visitas, e essas visitas ocorrem aqui dentro da cidade. Já está disponível no site oficial da Jornada Mundial da Juventude de 2013 e o Manual de Inscrições de Peregrinos. O documento pode ser encontrado no portal www.rio2013.com. O documento dá algumas orientações necessárias para que o peregrino faça sua inscrição corretamente. A data para o início das inscrições ainda não foi definida. As inscrições deverão ser feitas por grupo de até 50 pessoas por meio de um ou mais responsáveis. A hospedagem oferecida pelo comitê organizador será por região linguística. As inscrições serão realizadas exclusivamente online. Há cerca de 15 anos sendo desenvolvido no Brasil, o implante de titânio revolucionou o tratamento dentário. Esse tipo de procedimento não possibilita a rejeição do organismo ao material implantado e apresenta uma estética praticamente perfeita. Não há registros comprovados, mas alguns especialistas acreditam que foi no século XIX que começaram a utilizar alguns metais para fazer próteses. Devido às experiências, é que já se tem comprovado alguns resultados em utilizar certos metais para a readequação do corpo humano. O doutor Brandemark, um sueco que é ortopedista, ele começou fazendo uma pesquisa na década de 60 em cima de fratura de osso. E aí ele observou que o titânio fazia uma ligação muito boa com o osso e logo após isso já começou a se usar como implante na parte de boca. Hoje em dia, ficar com uma falha na boca já não é mais falta de opção. Existem vários métodos utilizados pelos dentistas na hora de corrigir uma imperfeição. O mais utilizado é o implante de titânio. Esse método colocou o Brasil à frente dos demais com uma taxa acima de 90% de procura. O titânio induz o osso a crescer e ele dá uma ligação muito boa, quase que total, como se fosse osso com osso. O titânio é utilizado devido a sua aceitação no organismo que ao invés de expulsar o material, tem a função de agir como ósseo condutor, o que dificilmente pode ocasionar alguma rejeição no paciente. O paciente inicialmente ele tem que estar apto pelo médico se ele tiver algum problema de saúde, o médico tem que estar autorizando ele a fazer. E se ele não tem alguma sequela de alguma perda de dente que foi muito mal feita ou alguma doença que ele teve na boca, qualquer outro paciente em si pode fazer o implante. Esse material garante um bom resultado para os pacientes, tanto estética, quanto em boa qualidade e durabilidade. A média de tempo para cicatrização é de três meses. O paciente, ele sempre vem com a seguinte expectativa, eu quero o meu dente que eu perdi. O problema é que muitas vezes, mesmo a gente colocando o implante, eu não posso garantir o paciente assim. Perfeição igual você tinha, não dá. Mas a procura em si, ela traz o dentista a buscar um pouco mais de conhecimento e ela é grande. E a gente consegue dar um resultado muito satisfatório. A empresa Norte Energia, responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, trocou seu diretor-presidente. Quem assumiu o cargo foi Duílio Diniz de Figueiredo, ex-diretor da Machadinho Energética, responsável pela hidrelétrica de Machadinho, na divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Segundo a assessoria de imprensa da Norte Energia, a mudança não tem relação com os problemas recentes, com os índios, e já estava prevista. O mandato do novo diretor-presidente vai até julho de 2014. Na semana passada, índios fizeram reféns engenheiros da Norte Energia em protesta contra partidas não cumpridas. No mês passado, índios já haviam ocupado o canteiro de obras com a mesma reclamação. A obra de Belo Monte começou em junho de 2011 e está prevista para ser finalizada em 2019. Fim de férias e começa a bater aquela expectativa com a chegada da fatura do cartão de crédito. O que não deveria acontecer, pois quem controla seus gastos não leva susto. Hoje vamos falar com a enorme quantidade de pessoas que não têm nem ideia do tamanho das despesas do cartão de crédito. Em primeiro lugar, deve-se ter a certeza de que pagar o valor total é sempre a melhor alternativa. Se o dinheiro estiver disponível, mesmo que fazendo alguns sacrifícios, não há o que vacilar. Paga-se a totalidade da dívida e imediatamente calcula-se quanto será necessário para honrar os possíveis parcelamentos para os próximos meses. Se o dinheiro não for suficiente para quitar a fatura atual e as próximas, não há alternativa que não seja tomar dinheiro emprestado no crédito pessoal ou no consignado para quitar de uma vez só o débito. Em tempo algum e sob nenhuma hipótese, a escolha por pagar o valor mínimo deve ser considerada. Entrar no cheque especial também não. Estas são as duas piores linhas de crédito. Nem preciso lembrar que se as férias custaram tão caro assim, os próximos meses serão de cuidados e de muita economia, já que o empréstimo contraído para quitar a fatura do cartão terá que ser pago. E por mais que os juros estejam menores, ainda são muito elevados. Uma última dica, nas próximas férias, planeje e gaste apenas os que estiver dentro de suas reais possibilidades e nunca parcele. Até a semana que vem. Começa hoje em Belém a terceira edição do Terroir Pará, uma grande manifestação com os diversos ritmos da música paraense. Entre as atrações deste ano, o violonista Sebastião Tapajós, Trio Manari, Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, Paulo André Barata, Pio Lobato, Mestre Vieira, Mestre Curica, Dona Onete, Gabi Amarantos, Felipe Cordeiro e Lia Sofia. O show também marcará o lançamento dos CDs e DVDs das duas edições anteriores do Terroir. As apresentações acontecem até sábado no Teatro da Paz com entrada franca a partir das 20h. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro nos dias dos shows a partir das 9h da manhã. 170 anos educando e formando estudantes em Belém. O Colégio Par de Carvalho foi o primeiro a apresentar o ensino público no Pará e o terceiro no Brasil. Você confere agora uma reportagem especial sobre um dos espaços mais tradicionais da capital paraense. Um colégio com história, tradição e referência que atrai muitos estudantes, como estes três alunos que fazem o primeiro ano do ensino médio na instituição. Eu acho que esta escola é uma das melhores escolas públicas do Pará. Um ensino que eu posso considerar até melhor do que outras escolas públicas e às vezes até melhor que escolas particulares. Professores graduados, inteligentes, que dão o mesmo assunto, que se interessam com alunos. É uma das escolas que prepara o aluno para o vestibular. Mesmo que nunca tenha estudado em escola pública, até mesmo não precisa de fazer cursinho para passar no vestibular. Além de ser um ótimo colégio, tem uma grande história por trás do Pará de Carvalho. A estrutura dele que guarda ainda as raízes, os costumes antigos, por exemplo, o uniforme e a farda, a organização do colégio. Um colégio que recebe até de quem não trabalha mais aqui, carinho e dedicação. Procurei transferir para os alunos o desejo de estudar, de vencer na vida através do estudo numa escola tão importante, de um nome, de uma escola tradicional, que é o colégio da Dói Paz de Carvalho. O Paz de Carvalho foi inaugurado em 1841. Era chamado de Liceu Paraense e começou no estado do Pará a história do ensino público. A história do Paz de Carvalho se confunde com a história do ensino público no Brasil, porque era o terceiro colégio mais antigo do Brasil. Hoje ele é o segundo, porque o outro colégio não funciona mais e tem o Dom Pedro II no Rio, que hoje é uma escola federal, e o Paz de Carvalho aqui em Belém. Uma história que já dura há 170 anos. Um colégio com muitas recordações que já renderam um livro de lembranças. Conhecer um pouco do Paz de Carvalho é voltar ao ano de 1841, quando foi, tornou-se, foi a fundação do colégio. E ele funcionou inicialmente no Largo do Palácio, hoje lá, hoje é a Praça Dom Pedro II. Funcionou na Campos Salles, no chamado Largo do Palacinho, funcionou no Convento do Carmo e até hoje, aqui na Praça Saudania Marinho, número 10. O Colégio Paz de Carvalho é referência de ensino público em todo o Brasil. Por aqui, passaram imortais da Academia Paraense de Letras e grandes nomes da história do Pará, como Gaspar Viana, Eneida de Moraes e Dom Alberto Galdêncio Ramos, que foi arcebispo metropolitano de Belém até os anos de 1990. Além disso, o colégio formou grandes profissionais em todas as áreas de atuação da sociedade. Não podemos deixar de lado a história desse colégio, a história de quem passou por aqui, quase todos os governadores desse estado estudaram no Parque de Carvalho, juízes, procuradores, desembargadores, médicos, advogados. Para manter a tradição de excelência no ensino público, o colégio investe em estrutura física, disciplina e docência. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!